Mandeirense, espalhaço pelo mundo Vamos voltar hoje, vamos ver se assim Vamos embora, Mandeira Sempre em braço os meus pais Meu futuro procuram lá fora Trouxe comigo a saudade E uma grandeza sem igual Eu como todo imigrante Sou de um dia a casa voltar Para avançar escolhão Minha família, minha terra no ar Todos os anos em agosto Eu regresso a Portugal Vem em mim a lembrança Da minha terra natal Todos os anos em agosto Eu regresso a Madeira Vem em mim a lembrança Da minha terra natal Vem em mim a lembrança Vem em mim a lembrança Vem em mim a lembrança Mesmo assim ter de continuar Todos pensam que é fácil E eu pregiro a toda crise Em em mim a lembrança Vem em mim a lembrança Em em mim a lembrança Eu regresso a minha terra natal Eu regresso a Madeira Vem em mim a lembrança 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 A próxima música vou cantar